Goku é conhecido como um dos melhores protagonistas de todos os tempos, devido ao seu carisma, senso de justiça e sua personalidade peculiar. Mas ao mesmo tempo que essas qualidades fazem ele ser um protagonista de sucesso, elas também fazem com que ele seja acusado de ser favorecido por causa desse excesso de protagonismo. Mas será mesmo? Será que Goku é tão favorecido assim pelo seu protagonismo a ponto de ser incoerente com os acontecimentos da própria obra? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, seja tudo bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, para dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar aprendendo de vídeos notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo de Dragon Ball. E se você curte o canal e quer ajudar ainda mais, compartilha esse vídeo com as pessoas que você tem certeza que gostam de Dragon Ball, assim como vocês, e também não esqueça de entrar para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer vídeo de qualidade especialmente para vocês. Agora chega de enrolação e vambora para o vídeo! Bom, se tem uma coisa que eu vejo com frequência nas redes sociais, é sobre a galera, sobre os fãs de Dragon Ball falando sobre o protagonismo de Goku, que ele só vence e supera seus adversários por causa desse protagonismo. É claro que por outro lado, tem os fãs que defendem todos esses feitos do Goku, dizendo que faz o total sentido, além de ser totalmente coerente com a obra. Mas afinal de contas, quem tá certo nessa história? Os fãs que criticam ou os fãs que defendem o protagonismo do Goku? Bom, e para responder essa pergunta, como eu sempre faço, eu vou traçar um paralelo e analisar todos os principais combates do Goku, né, e até mesmo o momento que ele superou os seus adversários e inimigos também. E no final, é claro, eu vou deixar a minha opinião sobre o que eu acho desse protagonismo do Goku em Dragon Ball. Bom, e começando lá pelo clássico, o primeiro grande adversário que o Goku teve foi o Mestre Kambi na grande final do 21º torneio de artes marciais. E embora o Goku tenha conseguido chegar nessa final e ter tido um combate totalmente equilibrado e ao mesmo tempo eletrizante com o Mestre Kambi, bom, o Mestre Kambi acabou se saindo vencedor no final do torneio. E galera, nem mesmo o Goku se transformou em Neozaro, foi capaz de vencer o grande Mestre Kambi. Então assim, você pode perceber aí que o protagonismo do Goku não serviu literalmente pra nada, né? Mesmo assim, mesmo se transformou em Neozaro, ele acabou sendo derrotado pelo Mestre Kambi. E após essa derrota que ele teve com o Mestre Kambi, ele se motivou a o que? A treinar cada vez mais pra quando chegasse no próximo torneio, ele reverter essa história aí, né? E ser o grande vencedor. Só que no meio do caminho, entre um torneio e outro, ele acabou trombando com o tal de Tao Pai Pai. E o tal de Tao Pai Pai esculachou o Goku na época, né? Foi uma coisa muito surpreendente pra mim na época, ver o Goku apanhando daquele jeito, a gente sempre via ele por cima nos combates, né? Ou combate equilibrado. Mas o tal de Tao Pai Pai acabou humilhando o Goku e só não matou ali no final, por causa da Esfera do Dragão que salvou a vida do Goku, que tava ali no peito dele, né? Que ele gosta do peito dele. Acabou salvando ele no final desse combate. E após a mais essa derrota, ele resolveu continuar com o seu objetivo, né? Com a sua motivação de ficar mais forte. Então pra isso ele subiu a Torre Karin, treinou, desceu e depois só assim ele conseguiu derrotar o Tao Pai Pai. Então você percebe que nos dois primeiros principais combates do Goku no Dragon Ball Clássico, ele perdeu pro Mestre Kame e também perdeu pro Tao Pai Pai. E só acabou derrotando o Tao Pai Pai no segundo round, porque treinou bastante, né? Treinou duro lá com o Mestre Karin e após isso ele desceu super mega poderoso. E deu uns culachos no Tao Pai Pai. Do Tao Pai Pai, eu pulo lá pro Tenshinhan, que foi o adversário do Goku na final do 22º Torneio de Artes Marciais. E nesse torneio, nessa final, ela foi muito boa pra mim. Foi uma das melhores lutas que o Goku teve em Dragon Ball. Que foi aquela luta equilibrada, teve uns 3 ou 4 episódios no anime. E assim, você viu muitas técnicas do Tenshinhan, do Goku também. E no final desse combate, a gente viu que como o combate tava totalmente equilibrado, até na hora de finalizar esse combate, ele foi literalmente equilibrado. Assim, com um empate técnico. Só que no final das contas, quem venceu o torneio foi o Tenshinhan. E não o Goku, galera. Então, nos 3 primeiros e principais combates que o Goku teve no Dragon Ball clássico, com o Mestre Kami, Tao Pai Pai e Tenshinhan, o Goku perdeu 3 combates e só venceu o Tao Pai Pai depois de treinar com o Mestre Karin. Agora, pulando pra saga do Pico Daimao, galera, foi a mesmíssima coisa que aconteceu lá com o Tao Pai Pai. No primeiro combate do Goku contra o Pico Daimao, o Goku levou um sarrafo, levou uns culachos do Pico e só não morreu, né? Graças a verdade de Irobi que salvou a sua vida, levando ele lá pra Torre Karin novamente. Sem contar que antes disso, ele já tinha levado o sarrafo do Tamburim, né? Que foi o cara que matou o Kuririn lá no final do torneio de artes marciais. Então, ele tinha contabilizado aí mais uma derrota pro Goku. E por mais que ele estivesse mais cansado depois do torneio, ele também perdeu esse combate. É claro que após ele se recuperar, ele derrotou o Tamburim facilmente, mas ele não conseguiu fazer o mesmo com o Pico Daimao. E só conseguiu derrotar o Pico Daimao, depois que ele bebeu aquela água sagrada lá com o Mestre Karin, e voltou e retornou muito mais poderoso do que ele estava antes. Mas mesmo assim, galera, pra derrotar o Pico Daimao, ele sofreu bastante. Tanto é que quando acabou o combate, ele só tinha apenas um braço disponível pra conseguir desfilar aquele golpe fantástico que ele deu, e só assim conseguindo vencer o vilão no final. Já na final do 23º Torneio de Artes Marciais contra o Piccolo Júnior, embora o Goku tenha se saído campeão do torneio, eu vejo aquilo como um empate, galera. Por que eu tô falando isso? Porque quando o Goku golpeia o Piccolo, ele já tá todo arrebentado. Ele golpeia o Piccolo com a cabeça, ele derrotou o Piccolo, mas ele também foi derrotado. Ele caiu no chão. Da mesma forma que o Piccolo tava debilitado, ele também estava. E se não fosse ele ser licuado pela semente dos deuses, né? E se o combate não fosse no torneio, essa é o termo ali no empate, justamente por causa disso, porque os dois estavam muito debilitados pra continuar o combate, e não conseguiriam levantar, se não fosse a ajuda dessa semente dos deuses. Mas mesmo assim você percebe que ele só venceu o torneio de artes marciais no final da série, né? Ele só conseguiu vencer no final, depois de dois torneios, né? No terceiro torneio, que ele passou a ser o grande campeão. Então você percebe aí que o protagonista do anime, do mangá, só conseguiu vencer o torneio no final da série. Já em Dragon Ball Z, no combate contra o Haditz, ele não só perdeu, como também foi morto pelo seu irmão. É claro que isso fazia parte do roteiro pra que o Goku morresse e fosse treinar lá no outro mundo com o Sr. Kaiô, e após retornar ele é mais forte pra enfrentar o Vegeta, mas quando ele retornou, embora ele tenha vencido o Nappa, ele perdeu pro Vegeta e feio demais, né? Ele acabou perdendo pro Vegeta de uma forma humilhante, a ponto de o Vegeta não conseguir não matar ele, justamente pela vida do Kuririn e do Gohan, e inclusive do Adirobe também. Então só nessa saga dos Saiyajins, a gente viu o Goku perdendo pro Haditz e sendo morto, e mesmo após treinar com o Sr. Kaiô, embora ele tenha ganhado no Nappa, ele perdeu pro Vegeta. Então foram duas derrotas e uma morte, é claro, né? E só, e apenas uma vitória. Agora, plano pra saga Frieza e Namakuzei, o Goku enfrentou ali as forças especiais aqui em Ryu, e embora ele tenha ganhado do Rikun, do Bota e do Whis, ele não conseguiu vencer o Capitão Ginyu, mesmo sendo mais poderoso. E na outra conta do Frieza, aconteceu o que tinha que acontecer, o Goku foi humilhado no começo, ele tava tomando um sacode do Frieza no começo do combate, e só após se transformar em Super Saiyajin, que ele equilibrou o combate e venceu no final. Já na saga dos Androids, o Goku não venceu literalmente ninguém, galera, é isso mesmo. Ele lutou, claro que ele lutou apenas com o Android 19 contra o Cell, mas mesmo assim, ele não conseguiu vencer. E olha que é difícil você ver um protagonista na história dos animes e de séries também não vencer durante aquele arco inteiro. É claro que nessa saga dos Androids barra Cell, onde tinha ali como pilar principal o Trunks vindo do futuro, e também a passagem de bastão do Goku para o Gohan. Mas antes disso, galera, ele poderia vencer pelo menos o Android 19, mas mesmo assim, ele não venceu, claro, por causa da doença do coração que ele tava, aquele vírus do coração, mas mesmo assim, ele não venceu ninguém. Então ele passou a saga inteira sem vencer um mísero combate. Na saga de Majin Buu, a mesmíssima coisa, galera, ele era mais poderoso que o Vegeta no começo da saga Majin Buu, mesmo assim, não conseguiu vencer o combate, porque ele quis equilibrar o combate com o Vegeta, não se transformando em Super Saiyajin 3, né, permanecendo no Super Saiyajin 2, mas no final, eu digo que foi um empate ali com o Vegeta acabando derrotando ele, meio que na covardia, né, contra o Majin Buu gordo, né, contra o Majin Buu. Ele poderia também vencer o Majin Buu, mas o combate também tava equilibradíssimo, e ele preferiu deixar essa responsabilidade com os meninos, né, com o Gohan, com o Goten, com o Trunks também, e mesmo fundido com o Vegeta se transformando em Vegeta, ele não conseguiu vencer o Majin Buu. É claro que ele poderia ter vencido, mas mesmo assim, ele não venceu lá o Buu Gohan. E no final da saga Majin Buu, ele enfrentou lá o Kid Buu, e ele só conseguiu vencer o Kid Buu no final, com a ajuda do Shailong, né, que ajudou bastante o Goku, revigorando seus poderes, e também com a ajuda de todo o planeta Terra, inclusive do Místia Satã. É, porque se não fosse pela ajuda do Satã, os terráqueos, e as esferas do dragão, o Goku jamais teria conseguido vencer o Majin Buu com aquela Genkidama. E isso fez o Goku em Dragon Ball Z, vencer apenas um vilão principal, que foi o Frieza, é claro, sem a ajuda de ninguém. Porque o Vegeta na saga dos Saiyajins, ele não derrotou, ele perdeu. Contra o Frieza, ele venceu, porque se transformou o Super Saiyajin. Contra o Cell, ele também não derrotou o Cell, quem derrotou o Cell foi o Gohan. E contra o Majin Buu, ele só conseguiu derrotar o Majin Buu, com a ajuda dessas três itens que eu falei pra vocês aqui agora, né, que foi o Satã, os terráqueos, e as esferas do dragão. Já em Dragon Ball Super, ele enfrentou ali no começo de Dragon Ball Super, o Bios, ele não venceu o Bios, depois do Bios chegou o Frieza lá, o Gold Frieza com todo aquele poder, ele até conseguiu derrotar o Frieza, mas não conseguiu eliminar de uma vez, porque deu aquele mole no final da saga. Depois do Frieza, veio ali o torneio contra o Universo 6, ele enfrentou o Hit, e também, galera, não conseguiu vencer o Hit no final do torneio. Depois desse torneio, teve a Saga Black, e eu nem preciso nem falar, né, contra o Black, ele também não conseguiu, não arrumou nada o Goku, né, nem quando ele se fundiu com o Vegeta, ele conseguiu derrotar lá o Gataiz Amassu, deixando essa missão lá pro Trunks no final. E depois da Saga Black, a gente teve ali o Torneio do Poder, onde ele enfrentou vários vilões, né, mas o vilão principal desse Torneio do Poder, do Goku no Casna, a gente sabia que era o Jiren. E nem mesmo o Goku utilizando o estilo superior completo, ele foi capaz de derrotar o Jiren no final do Torneio do Poder, precisando de ajuda do 17, e do Frieza também, pra conseguir botar o Jiren pra fora da arena. E pulando para o filme Dragon Ball Super Broly, a gente viu que o Goku teve até uma pequena vantagem, depois que se transformou em Super Saiyan Blue contra o Broly, mas após o Broly se transformar em Super Saiyan lendário, né, ele não foi nem capaz de arranhar o Broly mais, né, nem lutando junto com o Vegeta, ele conseguiu derrotar o Broly, tendo que usar a fusão, Metamoro se transformou em Gordita, pra conseguir derrotar o Broly no final do filme. Bom, eu não vou citar aqui a história que aconteceu depois do filme, que é a história atual do mangá, porque eu sei que tem muitas pessoas que não acompanham o mangá, e estão esperando sair o anime, que vai sair o ano que vem, então eu não vou citar aqui por causa de spoilers, mas acho que esse paralelo que eu fiz aqui, essa análise que eu fiz, desde lá do clássico, até o final de Dragon Ball Super Broly, é da pra gente entender mais ou menos, se o Goku é tão protagonista assim, ou não é, se ele é favorecido por esse protagonismo, que todo mundo fala nas redes sociais, ou se isso é uma grande conversa fiada. Bom, na minha opinião, esses números que eu passei pra vocês aqui agora, em relação a combate, já dizem tudo, por quê? Porque você já percebe que o Goku não ganhou todos os combates, muito pelo contrário, ele perdeu mais do que ganhou, e os combates que ele acabou vencendo no final, eram os combates que ele perdia inicialmente, se recuperava, treinava bastante, e só depois que ele conseguia vencer o seu adversário. E falando em vitórias, as únicas vitórias que ele obteve lutando sozinho, sem ajuda de ninguém, foi contra Taopai Pai, Pico Daimaô, Nappa, Rikun, Botter, o Isnau, que o Isen não chegou a finalizar, então o Isen não conta como uma vitória do Goku. E no final, o Frieza, ainda me acusei, o Piccolo Jr. eu não contei como vitória, porque é o seguinte, porque eu achei que foi um empate, foi uma vitória no torneio, mas se fosse um combate real, seria um empate, na minha opinião. Então ele só venceu, de vilão principal, assim, legal mesmo, ele só venceu. O Taopai Pai, a gente pode até colocar ele como vilão principal, da Red Ribbon, já que ele foi o mais poderoso. Então se a gente colocar o Taopai Pai, a gente vai ter ele, como vilão principal, o Piccolo Daimaô, e o Frieza, galera. Sim, o Goku derrotou apenas 3 vilões principais, de sagas. Sendo que até o filme Dragon Ball Super Broly, a gente teve muito mais vilões, e antagonistas, do que isso. Então é claro que na minha opinião, eu não acho que o Goku seja favorecido, pelo protagonismo. Muito pelo contrário, eu acho que ele perde inicialmente os combates que ele enfrenta os adversários, os inimigos, ele acaba perdendo inicialmente, depois, né, ele treina bastante, se recupera, e só assim ele consegue derrotar o seu adversário lutando sozinho. É claro que nem tudo é perfeito, e às vezes, em determinadas cenas, em determinados combates, a gente percebe que o Goku acaba se levando vantagem pelo seu protagonismo, mas, por outro lado, a gente acaba esquecendo do esforço que ele faz, em superar seus limites, pra conseguir derrotar os seus inimigos. E pra mim, é essa a mensagem que o Dragon Ball acaba passando pra gente, através do Goku. Mas agora eu quero saber, de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários, o que você acha? Você concorda comigo? Discorda? Você acha que o Goku é favorecido pelo protagonismo? Não acha? Deixa aqui embaixo nos comentários, a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês, um... Kamehameha! Kamehameha!